Rola solidão, é na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Tote um sorriso na cara e mande o coração Deixa ela passar, não olha, não mexe Não olha, não mexe É terrível Ela não anda, ela é de cinema Ela é top, capa de revista Ela não faz, ela é salvo Onde tira só tudo, esperto pra postar Não sei se por que ela não anda Ela é de cinema Ela é top, capa de revista Ela faz, ela é salvo Onde tira só tudo, esperto pra postar Não sei se por que ela não anda Quando ela chega, rouba a cena Deixa eu passar, não mexe É terrível Não vai, não mexe Eu não esperava, não mexe Já não martem Não meança Em Horizon Olha aí O que acontece Não tem Widow Não conhece É horrível É terrível É terrível E Música E aqui, aqui, aqui! Eu não quero dizer, eu não quero dizer, eu não quero dizer, eu não quero dizer.